na noite com a IPA, em Sampa com Diniz. Ah moleque, dez horas e quarenta e nove minutos, ele, Luiz Marcelo Diniz, nosso correspondente intermunicipal, como diria a Robertinha, ao vivaço com a gente, tudo bem Diniz? Parabéns pelo seu dia também, né meu? Dia do rádio. Boa noite, Thiago, boa noite, Luizinho, boa noite, Roberta, muito boa noite, ouvinte da Rádio Paranema FM, pois é, parabéns pra nós, né? Dia Mundial do rádio. Com certeza, é um orgulho muito grande fazer parte desse ambiente de rádio, principalmente numa emissora como a Ipanema, né cara? É assim que se faz. É assim que se faz. Maravilha, o que a gente vai falar hoje? De rádio, né meu? Vamos falar de rádio, claro, né Tiago? Bom, a cidade de São Paulo, como não poderia deixar de ser, é a cidade que mais tem emissora de rádio, né? No país todo. São são cerca de sessenta rádios aqui em São Paulo, quarenta rádios FM, vinte emissoras de AM. Caramba. É muita coisa, né? Muita coisa. Você vai passando o daio, aquele aquele daio antigo ainda, né? De botãozinho que vai girando o ponteirinho, você quase não ouve chiado, né? Você não tem porque a rádio é atrás de rádio, né? E se você andar pela Avenida Paulista, que é o ponto mais alto da cidade de São Paulo, né? Geograficamente falando, então o maior número de antenas de televisão e de rádio também estão lá na Paulista, né? E também, Diniz, as rádios físicas também, né? Na Paulista, de todos os dois lados da Paulista existem várias emissoras de rádio. Completamente tomada por várias emissoras de rádio, de ponta a ponta, né? Exatamente. Então, quando você passa de carro na Paulista, assim, é, é, é comum você tá sintonizado uma estação e aí você, você tem uma interferência e tal, porque são muitas antenas, né? Mas o que eu acho mais legal aqui de São Paulo, que é o que eu queria falar, São Paulo de 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 alguns anos pra cá, ela começou a ter um panorama que é muito parecido com o que a gente vê lá nos Estados Unidos. Você deve ter visto isso, né, Roberta? Se você pegar cidades, ah, como Los Angeles, como Nova York, ah, as pessoas, elas não antes, né? Exatamente. Porque são cidades muito grandes, né? Ah, e o rádio costuma antever coisas que possam vir a acontecer durante o seu dia ou coisas que estejam acontecendo e possam influenciar no seu dia, né? Então, hoje aqui em São Paulo, pô, uma cidade que tem na grande, eh, que tem na cidade doze milhões de habitantes e na grande São Paulo dezenove milhões de habitantes, você não tem como sair de casa sem ligar o rádio. Eh, hoje, por exemplo, de manhã, calor, sol aqui em São Paulo, eu escutei no rádio que havia previsão grande de chuva hoje à tarde. E essa chuva veio, veio forte, alagou alguns pontos da cidade, eh, na hora de voltar do trabalho, eu vi que que o congestionamento era muito grande, que vários semáforos da da cidade estavam desligados, né? Então, isso tudo você vai ouvindo no rádio porque hoje existe essa segmentação. Ah, fora as rádios eh, que tocam músicas quase que exclusivamente, né? Então, assim, hoje aqui a gente tem seis rádios em São Paulo que são rádios gospel. Dessas quarenta FM, seis tocam músicas evangélicas, só músicas evangélicas. Sem pregação, né? Porque o da pregação tem mais quantas? Fora as piratinhas, né? É, não, aí pirata tem muita, né? Ah, a gente tem duas rádios que só tocam rock, por exemplo, uma toca um rock mais clássico, um rock mais antigo e a outra toca o rock eh mais atual, digamos assim, o rock de todos os tempos. Aliás, queria mandar um um beijo pra Marina Valsecchi. Um beijo Marina Valsecchi. É a voz mais gostosa da do do rádio de São Paulo. É um beijo. Com Sorocabana, né? Concordo. Sorocabana, exatamente, Sorocabana, Marina, que dá show aqui numa rádio aqui em São Paulo. A gente tem uma rádio eh que só toca música popular brasileira, essa rádio tá há muito tempo no Daio, ela tem uma audiência muito grande, ela só patrocina show de artistas brasileiros, ela tem um público dela só. Uhum. A gente tem uma rádio que que só toca música eletrônica como, né? Ou música como essa que vocês acabaram de 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 tocar. O dia inteiro você só tem esse tipo de música e e e também eles só patrocinam shows e eventos ligados a músicas eletrônicas. A gente tem, acredite em falar, a gente tem uma música, uma rádio que só toca forró. Uhum, realmente. E tem. E assim, desde aqueles forrós bacanas, tradicionais. Pé de serra. Existe isso. Existe forró pé de serra. Até o calcinha preta. Exatamente. Aquelas coisas. Isso é bom. Eu adoro, eu adoro, adoro forró, ok? Fique claro. Você adora sertanejo também? Adoro sertanejo, forró, funk, baladão. Não, a gente tem uma rádio também que só toca sertanejo e durante dois anos e meio, três anos, ela foi líder absoluta de audiência na cidade de São Paulo. Não é mais essa daí? De quatro letras? Olha, com três letras agora, né? Porque mudou, né? Ah, é? Eles tinham se apropriado do nome de uma rádio muito famosa. É verdade, muito famosa, exatamente. Pois é. É. Agora eles mudaram. Parece que não tão mais em primeiro, parece que em primeiro é uma outra rádio que toca muito samba, não é exclusivamente de samba, mas toca muito samba. Ah, e a gente tem uma rádio que é uma rádio esotérica. Olha, sério? É. É uma rádio esotérica e e que abrange todo tipo de crença, de religião. Ah, você compra o programa. Eu sei que eu creio essa daí, que é só falação, né? Essa aí é o show, eu adoro, adoro. Que é do mesmo grupo da 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 Rádio Santaneja, diga-se de passagem. É, você vai lá, compra um espaço de meia hora e vai lá, fala sobre floração. Levar na noite lá, só falação, não vão tocar nada. É, então assim, essas rádios são muito segmentadas, elas têm um público muito grande e cativo. Aí, a gente tem essas rádios das quais eu comecei a falar no começo, né? Que são rádios muito importantes hoje, ah, ah, por paulistano, que são as rádios que só tocam notícia vinte e quatro horas por dia. Ah, no Daio tem quarenta rádios FM, a gente tem cinco rádios. Tem uma que fala assim, né? Em quinze minutos, tudo pode mudar. Vinte minutos, vinte minutos. Vinte minutos, vinte minutos, é. Exatamente. Que é a rádio que eu mais discuto, pra falar a verdade. Fora Ipanema? Fora Ipanema. Ipanema, é que Ipanema não pega aqui em São Paulo, tem que ouvir pela internet. É. Mas eu vou trabalhar ouvindo essa rádio, por exemplo, aí quando entra uma notícia que eu não quero ouvir, enfim, eu eu mudo pra outra rádio também de notícia. Eu costumo trabalhar e voltar do trabalho ouvindo notícias. E é isso que o paulistano tem feito muito hoje, porque isso é importante, ah, até pra você saber, putz, eu saio de casa, não saio, eu vou pro trabalho agora, eu vou mais tarde, aonde que tá alagado, aonde que não tá, né? Ah, e pra quem tá de carro, eh, esse, esse, esse mês agora de fevereiro, completa sete anos, uma rádio que só fala de trânsito. E essa rádio é muito importante aqui em São Paulo, porque as pessoas ligam da estrada, eu mesmo, eu já liguei da Castelo Branco, eu já liguei pra essa rádio uma vez, pra, pra deixar gravada a minha mensagem de um acidente que eu tinha visto na, 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 na estrada. Então, a gente usa essas coisas como, como guia, né? Pra gente poder ter um, ter um dia um pouco mais fácil, né? Ah, e por fim, desde do, de dois anos atrás, né? Das Olimpíadas, a gente tem agora aqui em São Paulo uma rádio que só fala de esporte. Sim. Que é vinte e quatro horas de esporte, que aliás, a nossa querida Marina estava lá. Sim. Hoje ela só é voz padrão lá. E essa rádio que deve ter, até onde? Eu sei ter um contrato até as Olimpíadas de dois mil e dezesseis. Sim. Ela, ela tem mais dois anos. E é, e a gente depois que dessa rádio, instituição dessa rádio personalizada, né? Porque ela é bancada por uma grande empresa aí. Sim. Ela mostrou como é difícil vender rádio esportiva no Brasil, né? Muito difícil. O pessoal tá chorando pra vender alguma coisa ali, é difícil. É. O, o, o projeto deles, é, é, começou nas Olimpíadas passadas, de Pequim, a ideia é ir até as Olimpíadas, ah, do Rio de dois mil e dezesseis. Há quem diga que não chega até lá, exatamente por conta disso que você falou. É muito difícil você vender um projeto desse tipo. Ah, enfim, mais uma coisa que me chama muita atenção, Tiago, é que as rádios FM aqui em São Paulo, elas passaram a ter então cara de rádio AM, né? Ah, você vê de, de, de trinta e nove, de quarenta rádios, você tem cinco rádios que só tá com notícias. Isso é uma característica da rádio AM. Ah, e você tem, eh, na faixa das cinco horas até as nove horas da noite, você tem seis rádios FM que fazem mesa redonda. Algumas delas nem são rádio de jornalismo ou de esporte, são uma rádio como a Ipanema, por exemplo, que, que é uma rádio de, de música e de variedade. Sim. Assim como você tem outras seis rádios que transmitem futebol durante a semana. Ah, entre elas rádios que são rádios jovens que tocam. Até. A música do momento e tal. Até o que tá acontecendo com a Ipanema agora, né? Exatamente. Com a equipe Paibola Futebol Show. Exatamente. Então, eh, o perfil das rádios FM em São Paulo mudou muito nos últimos anos, né? Muito bom. Ela foi se adaptando a, a exigência do público, ao, ao dinamismo, né? Da, da informação, o dia a dia, da correria da, do paulistano aqui, então ela foi se adaptando e sem dúvida nenhuma, assim, não há, não há menor dúvida de que o rádio ainda é o melhor meio de informação. O rádio transmite melhor e mais rápido do que a TV e e do que a internet. Com certeza e num custo mais baixo pra produção, isso que é importante também pra pra manter vivo essa prestação de serviço pro nosso ouvinte. Muito bom, hein, Diniz? Gostei da pauta de hoje. Gostou? Adorei, cara. Falar de rádio é tudo de bom. É muito bom, né? Rádio, rádio é uma delícia e eu, é um, é um, é um prazer e um privilégio pra mim fazer parte dessa equipe maravilhosa da Ipanema, que é. Muito obrigado, esse foi o Luiz Marcelo Diniz ao vivo, direto com o nosso Em Sampa. Valeu, Diniz, abraço. Valeu, um abraço pra vocês. Tchau, beijo. Valeu, nosso Na Noite Ipanema que tem oferecimento nessa primeira hora do restaurante Nantem, Nantem 10 anos, a tradição do Japão com o sabor do braço.